Foda-se o amor livre! Amor livre é coisa barrigue! Foda-se o amor livre! Amor livre é coisa barrigue! A noite o boi de cabelo pintado Foi que a noite é piado Foda-se o amor livre! Foda-se o amor livre! Amor livre é coisa barrigue! Foda-se o amor livre! Amor livre é coisa barrigue! Meu negócio é mulher Mesmo que seja, cantando do meu pé Meu negócio é mulher Mesmo que seja, bebendo chulé Foda-se o amor livre! Foda-se o amor livre! Amor livre é coisa barrigue! Foda-se o amor livre! A Bolívia é coisa para rir bem Um, dois, três, quatro Secau, vinte de semana Mas ninguém vai se juntar Pra quando encerrar a noite Todos estarão prontos Triste, oi, eu quero apontar Triste, oi, eu vou agitar Triste, oi, eu quero apontar Cabelo arrepiado, cabeça raspada Isso vale, é nosso jeito de viver Cabelo arrepiado, cabeça raspada Isso vale, é nosso jeito de viver Triste, oi, eu quero apontar Triste, oi, eu vou agitar Triste, oi, eu quero apontar Eu vou agitar Triste, oi, eu quero apontar Triste, oi, eu vou agitar Triste, oi, eu quero apontar Eu vou agitar Triste, oi, eu quero apontar Você se acha maioral Mas quando a cabeça botando o visual Pensa que é só isso Mas não sabe nada dentro do início Cor de pele não é nada Só fora função, não que me apaixonar Cor de pele não é nada Só fora função, não que me apaixonar Saí da noite pra sembrar o pau Ainda exerce o pau, pensa que é normal Apanhou muito na infância E o da nazista por ignorância Cor de pele não é nada Só fora função, não que me apaixonar Cor de pele não é nada Só fora função, não que me apaixonar Oi! 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 A caniana vai se fuder Brasil é oi aqui pra você A caniana vai se fuder Brasil é oi aqui pra você Oi! 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 Cabeça a opa! Oi! 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 Cabeça a opa! Você se lembra daqueles tempos O destoque era a porta do movimento Verão de espada e amor Cabelo impregnado com seu fedor Mas foi quando tudo acabou O destino movimento forte tem valor O destino movimento forte tem valor O destino movimento forte tem valor Cabelo escovinha, monta reforçada Cabelo escovinha, monta reforçada Tamanho 44, é o tamanho exato Cabelo escovinha, monta reforçada Cabelo escovinha, não ganho Cabeça a opa! Cabelo escovinha, monta reforçada E alião dizque,งal, monta reforçada O destino clofaiture, não ganho O destino nhất simiнее, ropa, mas E aqui, com laich***, bhosa saqueva O destino退 esse time Descombia, volta reforçada! Também 44, tamanho exato! Espírito 69! Queira do caralho, somado de renome! Espírito 69! Queira do caralho, somado de renome! Queira do caralho, somado de renome! Espírito 69! Queira do caralho, somado de renome! Espírito 69! Queira do caralho, somado de renome! Você se lembra, daqueles tempos! Um toque, era a coisa do momento! Serão de paz e amor! Cabelo impregnado, com seu fedor! Pois, quase tudo, acabou! Surgiu um movimento forte de balões! Quando eu tinha que se feijando, Eu tava com cabelo e pé! Apotado, com sedoso, paraforado! Até que eu encontrei, você! Seus amigos, falavam, e você, era a fiteira! Mas, meu coração, bateu, em você! Minha careca! Minha careca, eu quero, te perder! Minha careca, eu quero, te ter! Minha careca, eu quero, te perder! Hoje eu ando, com o cabelo curtinho, e a porta na moral! Estou, estou, escutando, um som, diferente, é só a reforça e dominou! Minha careca, eu quero, te conhecer! Minha careca, eu quero, te ver! Minha careca, eu quero, te ver já! Minha careca, eu quero, te ver já! Minha careca, eu quero, te ver já! A CIDADE NO BRASIL 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 Quem? Trabalhadores brasileiros, oi! A igreja está na força Quem? Trabalhadores brasileiros, oi! Na peça raspada, com bota nos pés, os atrapalhadores brasileiros Vamos nos subir e acreditar, no Brasil! Não deixaremos o céu na pista, a narcopante virá nossa porta Não deixaremos o céu na pista, a narcopante virá nossa força Oi! 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 Oi!